A Câmara de Vereadores de Santa Maria enfrenta um surto de Covid-19. Da semana passada até hoje, dia 17 de fevereiro, sete funcionários e um vereador foram positivados para o coronavírus. Além disso, seis servidores aguardam o resultado do exame. Para falar conosco a respeito das medidas que estão sendo adotadas aqui no Parlamento Municipal, iremos conversar com o secretário-geral, Antônio Carlos Carneiro. Secretário, diante desses casos que foram confirmados, que até agora são oito, quais as medidas que a Câmara adotou para conter o avanço do coronavírus? Bem, a gente já estava em vigor com a resolução 009, que é um regulador interno, onde a gente estava com a circulação de pessoas limitada, ninguém de fora poderia entrar, os gabinetes restritos a uma pessoa por gabinete e as atividades só internas, só para casa. Com o aumento dos casos, na semana passada, a mesa diretora deliberou no sentido de fechar, de cercear as atividades da casa durante a quarta e quinta-feira e estendeu a resolução na sexta-feira. Nós hoje estamos retornando às atividades, ainda dentro do que delibera a resolução 009 e o que o estado do município, em bandeira vermelha, nos permite fazer. Qual a orientação para aquele funcionário que está apresentando algum sintoma gripal, que está com suspeita de coronavírus? Como deve proceder? Bem, é interessante que esse funcionário, primeiro, informe a sua chefia e informe a casa, através do RH, através da nossa secretaria, que nós estamos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, tomando as medidas que são cabíveis no sentido de a gente conseguir fazer o controle dessa situação que nos afeta. Nesse sentido, a Secretaria de Saúde também está fazendo monitoramento desses casos? Sim, a Secretaria de Saúde vem nos orientando e a gente está encaminhando, na medida que os casos estão acontecendo, nós enviamos um número de pessoas que estão testando e casos de suspeita e eles estão fazendo a triagem e encaminhando de acordo com o que eles têm como norma e como procedimento para esses casos. Obrigada, secretário. De nada. Lembrando que durante a vigência da bandeira vermelha, que representa risco alto para o coronavírus, a Câmara está com o expediente somente interno, em turno único, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. E o acesso dos funcionários à Casa Legislativa também está restrito a um servidor por gabinete ou setor. Os demais funcionários cumprem regime home office, de forma remota. TV Câmara, a tela da cidadania. A Câmara, a tela da cidadania.